O grande vencedor de ontem à noite, gente, que vai participar hoje do Roda Vivo, Guilherme Boulos, um milhão de votos, realmente muito interessante a votação dele, vou ver até se tem um vídeo aqui que ele tenha se proclamado nas redes sociais, estou procurando também do Haddad, estou bastante preocupado com a votação do Haddad, estou na torcida para que ele vença em São Paulo, e a gente vai atrás de todos os votos necessários, gente. É muito importante o esforço que a gente tenha nesse segundo turno para justamente virar voto, conquistar essas alianças restantes, e tudo isso aqui é muito importante, gente. Deixa eu ver aqui vídeos, informações que estão rolando, o Haddad parece que discursou também lá em São Paulo, e tem uma coletiva dele aqui também, que eu vou pegar um trechinho para mostrar para vocês o que ele falou nessa coletiva de imprensa, gente. Final de primeiro turno, vamos nos recolher e vamos nos concentrar na vitória pelo próximo turno. Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Haddad. É uma perspectiva muito boa do tratamento, do extremismo e da manutenção do Estado de São Paulo, muito de patamar de civilidade, de avanço necessário para a votação. Haddad, Juliano Dipe, aqui no fundo. Queria saber, nesse segundo turno, qual vai ser o papel do Gerardo Alckmin na sua campanha, se ele pode participar um pouco mais? O Lula não está ganhando aqui em São Paulo, se vocês vão tentar fazer esse papel um pouco mais, é o papel do candidato a vice-presidente. E também, muito grande o Estado de São Paulo, se é uma aposta de vocês. Nenhum candidato fez mais de 50% de votos de vale em São Paulo. Apesar de você não estar numericamente aqui em São Paulo, não fez 50%. E é isso que nos dá a convicção de que, com o apoio dos setores democráticos, que tiveram votos de São Paulo, tanto no plano nacional, quanto no plano local, local, nós podemos avançar. E vamos fazer esforço nesse sentido. Você sabe que o que vai suceder, depois do interesse, não sucediu o Paulo Ramal, que é o ministro da Educação, e o PSDB sabe como é que eu trabalho. Como eu faço a gestão pública, com transparência, com dignidade, aproveitando legados, aperfeiçoando legados, sempre no sentido, jamais o que está acontecendo é o plano nacional de destruir políticas públicas. Eu sempre estou na política produtividade, é um patamar a partir do qual você vai se desenvolver. E não se está negando, tem antecessores, também nos ministros da Educação de São Paulo, nunca descontinou um problema exitorio, jamais caber isso. Aliás, sempre fui conhecido, inclusive publicamente. Então, eu acho que nós temos um tipo de gestão, que eu acho que dá tempo para quem trabalhou duro e realizou sempre na gestão pública. Coisa que nós fazemos. Esse é o discurso do Haddad, gente, depois do primeiro turno. Volto a dizer, a campanha dele precisa ser melhor trabalhada, faço crítica sim, é muito importante a gente fazer essa crítica à esquerda. tem que falar com o povo. A gente está se aproximando agora do final da live, eu quero deixar com vocês esse vídeo do Mano Brown, foi um cara que criticou o próprio Haddad e que mandou essa daqui, que a gente não pode esquecer sobre falar com a periferia, com a base de esquerda, com a população na rua. A gente não pode fazer uma campanha somente nos gabinetes. Falhou? Vou deixar aqui em grande, vamos lá. Vai pagar o preço. Porque a comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tí. Certo? Falar bem do PT, para a torcida do PT, é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interesse. Eu gosto de música. Mas eu estou vendo casais se separando, amigos de 35 anos, deixando de se falar. Tenho amigos que se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar o rosto deles por causa de política. Certo? Não vim aqui para ganhar voto, porque eu acho que já está decidido. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. certo? 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 Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. deixou de entender o povão já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa. Fechou. Apoio. Até o próximo. Obrigado.